Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram a Época. Eu sou o Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto que eu escolhi para conversar com vocês nesse vídeo saiu numa revista eletrônica total número 6, de 1988. É lógico que a tecnologia daquela época era bem diferente, né? Apesar que ele pode ser montado em matriz de contato, conforme vocês podem ver, né? E vocês podem até usar como um trabalho para o seu curso de eletrônica, porque ele usa uma tecnologia que ainda é empregada. A ideia de se transmitir sinais superpostos à rede de energia, a tensão da rede de energia. Usar a fiação de uma casa para enviar sinais, né? Já se pensou em fazer isso com internet, né? A internet via rede, mas a rede é muito ruidosa, né? E hoje também. Tanto que esse projeto, se vocês forem montar hoje, vocês podem ter dificuldades, porque o nível de ruído da rede de energia de hoje é muito maior do que da rede de energia do passado. E esse projeto não é digital, certo? Ele é um projeto um pouquinho diferente, né? Qual é a ideia? A ideia é um alarme sem fio via rede de energia. Então, o que esse projeto faz? Quando o alarme é disparado em uma estação remota, ele envia o sinal de disparo para uma estação distante, uma estação local, através da rede de energia. E ele faz isso através de um tom, né? A ideia é utilizar um 5-5-5 num transmissor, que eu detalhei como é que funcionava, para gerar um tom que está aí numa frequência em torno de uns 50 kHz. Você pode escolher aquela que melhor se adapte à sua aplicação conforme o nível de ruído da sua rede de energia. Lógico que o alcance vai depender de muitos fatores, porque a rede de energia, como eu falei, já é um elemento meio bastante ruidoso para envio de sinais. E tem também um agravante, que, por exemplo, na fiação de uma casa, você pode ter duas redes separadas. A partir da caixa de entrada, você separa o quê? Uma fase para alimentar, vamos dizer, tomadas, e outra para iluminação. Isso fazia muito no passado. Assim, se você tem dois conjuntos de tomadas em fiações diferentes, você pode ter dificuldade em transmitir o sinal de um para o outro. A gente falava como resolver isso, através do uso de capacitores, por exemplo, na entrada. Então, o nosso alarme tinha essa configuração. O transmissor emitia um sinal pela rede de energia quando disparava. E nós tínhamos o receptor. O receptor consistia em um filtro passa-altas. Porque na rede de energia, naquela época, a gente supunha que só tivesse 60 Hz. Hoje a gente sabe que tem muito mais ruído acima dessa frequência. Por isso que hoje, talvez, o projeto não tenha a mesma facilidade de funcionamento por causa das fontes chaveadas, né? Que transmite sinais pela rede, ela transmite ruídos, de muito acima de 50 kHz, numa ampla faixa. Então, o receptor era simplesmente um filtro passa-altas. Não era um filtro, vamos dizer, PLL, que tinha uma banda estreita. Nós simplificamos o projeto utilizando um filtro passa-altas, né? Então, ele tinha aqui uma configuração de um amplificador operacional, que vocês podem ver aqui na figura, que ele era usado para alimentar uma etapa que excitava um relé. Então, era alguma coisa muito simples, é um projeto que hoje ele poderia ser demonstrado, usado em demonstrações, para você verificar que é possível transmitir sinais superpostos a tensão da rede de energia. Naquela época, ele fez sucesso, porque era uma solução alternativa, porque não havia ainda aqueles sistemas que hoje nós temos de IoT, né? Que permite que a mesma coisa seja feita pela internet, com muitas vantagens, como, por exemplo, o alcance, como, por exemplo, a ausência de ruídos, como a possibilidade de vocês utilizarem muitos sensores no alarme, e coisas desse tipo. Mas o sucesso, o artigo fez bastante sucesso na época, e muita gente montou e gostou. Se você gostou desse artigo, veja no link da descrição do vídeo como montar, e veja também outros artigos semelhantes que nós temos no site. Inscrevam-se no nosso canal e deixem o seu like.